Fala galerinha Microsoft na área manos trazendo para vocês mais um vídeo de copa arrancadão mano e hoje de leilão com o PC todo top com tudo no Ultra mentira não tá no Ultra não mas tá quase tá ligado então já deixa teu like meu querido te inscreve no canal ativa o sininho e deixa uma pá de like aí mano tipo assim uma pá mesmo catacapá assim dá uma pasada na tela do telefone tá ligado tô brincando tô brincando deixa o like vamos bater aí cinco nossa deixa o like ficou esquisito esse trem né deixa o like aí deixa o joinha vamos tentar bater 5 mil aí beleza vamos que vamos mano leilão hoje 4 por 4 a wd espero que vocês gostem a galera da live que deu a ideia e eu acho que vai ser muito bom muito bom show de bola então vamos sortear o primeiro número o primeiro número vai sair para vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada para quem que vai sair essa miséria aí um bora um bora um bora 10 primeiro é o 10 vamos lá tá preparar 10 tá preparado 10 é o C Roy o Roy foi desclassificado né Roy no último vídeo vem merda vem merda vem merda vamos lá opa mentira vem o Nissan Skylines GTR VSPEC 2 é o R34 viu do Brian é o Brian meu irmão é o Brian já pega aí já pega aí já tô deixando vamos para o próximo sorteio o próximo sorteio vamos ver quem que vai vir vamos ver quem que vai ver o 4 é o Léo né é eu mesmo acabei de chegar Léo 4 Léo 4 vamos lá vamos lá vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver nossa senhora para que isso tudo senhor para que isso tudo nossa senhora ai obrigado Jesus é rapaz o negócio vai ter aí só um pouquinho deixa eu dar um pause aqui na live espera aí ah lembrando você que eu faço live viu meu querido se você não vem aqui ver a gente na live dá essa moral aí vem para cá o primeiro comentário fixado vai ser o da live você vem e fique à vontade beleza todos os dias segunda a sexta uma hora da tarde show de bola vamos que vamos para o próximo rapaz agora deu ruim eu acho que agora o Léo ganha essa daí não sei não é o 3 quem que é o 3 quem que é o 3 quem que é o 3 é o mito é o mito é o mito é o mito bora eita unicórnio mustangão da Ford mas que lixo ah mano dá para fazer bonitinho aí pô dá 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 não dá não dá um trabalho aí pô é o S2 você tá ligado que é só comprar e trazer né não tem como vocês fazer nada nesse aí tá S2 tá S2 da verdade tá S2 pô tá S2 vamos lá mano eu tô sentindo que para mim vai vir merda tá tá vindo o trem tudo bom mano deixa eu ver o que que vai vir 11 quem que é o 11 eu Samuel Samuel tadinho de ser Samuel tomara que venha alguma coisa para você que presta meu querido ó vou até descer um pouco mais para você ficar mais tranquilo nossa Samuel meu Deus do céu ah não velho ah não na moral velho rapido Samuel tem que ser rápido falta um minuto para terminar vai rápido Samuel cadê essa porra velho cadê essa porra velho tadinho do Samuel velho eu tô com dó velho eu tô com dó eu juro que você velho vamos lá vamos lá vamos ver o próximo caramba velho nossa Samuel que sacanagem velho 08 quem que é o 08 internet é o 08 é o Mike é o Mike Mike tá preparado Mike tá vindo os bagulho esqueci isso aí não tô preparado não ó não vem coisa boa pra tua aí ó pega aí fica à vontade aí é Mercedes-Benz M63 MG até S2 também não pôr mexer em nada tá ligado se lascou e lascou vamos lá tomara que tá de V30 aí né que ele leva um pouco mais quando você for pegar os carros porque você tá pegando de um minuto de intervalo tá 5 quem que é o 5 sou eu Felipe Felipe vou descer um pouco mais e vou descendo na boquinha da garrafa vai é na boquinha ó o minuto também já era nossa e também não pode mexer fodeu esse aqui se ferrou esse aqui se ferrou aí pega aí pega aí pega aí pega aí pega aí ó tá vendo aí beleza tô vendo Continental GT Force Edition S1900 eu acho que você tá tá na bosta agora mano porque até que enfim tem uma coisa mais ou menos também por mano que que vai vim que que vai vim eu tô com medo dessa daqui eu giro pra você porque 4x4 tem muito carro mano 02 Davi Gomes Davi Gomes Davi está preparado Davi olha olha aí olha aí olha aí olha aí hora de zap é depois da gravação beleza ó Nissan Skyline GTR V Spec quem que é o 2 é o Davi é mano se ferrou também viu não se ferrou não dá para tunar ainda dá para tunar rapaz esse 4x4 aqui vai ser sinistro eu sério mesmo eu tô tô sem saber o que que vai acontecer eu tô empolgado mano eu tô assim meu Deus do céu ai não vem eu ainda não é o 6 quem que é o 6 é o Matt 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 meu Deus do céu Matt tô com medo por você meu amigo tá vendo vai vem lá vem o Avan pra ele também nossa mano Fodeu deu Pa nós tudo agora agora fodeu o que que balla SEO Matt chegou do eu em testio preguiçoso Não tem como ganhar disso aqui não, velho. Ganhou, já era. Pode ser de tronha. Tio de Mustang a ideia, por favor, rapidinho. Mano, como é que vai ganhar, velho? Não, vai tentar, é a vida aí. É a vida. Vai que dá zebra. Eu já vi o Galho pegar um Supra no Classe B aqui e perder, agora é eu, fodeu. Agora é eu. Ah, velho, vem merda pra você também, ó. Vem vendo. Eu vou nem olhar, viagem. Não dá vontade de olhar. Vou dar vontade... Ah, meu Deus do céu! Mas também não dá, não dá pra ganhar vocês não, mas tá. Deixa eu comprar ela aqui. Originalzinho. Originalzaça, nossa. Se tivesse tunado ia ser top. É, aí ia ser bom. Pelo menos nos últimos eu não vou ficar, eu tenho quase certeza. Nos últimos eu não vou ficar, já vou até resgatar ele aqui já. Como eu criei um remake nessa? Pô, velho. Mike sempre se ferra. Não, velho, veio original, mas quem sabe, dá pra levar ainda. Ninguém sabe o que pode acontecer. Vamo lá, tão preparados? Vamo lá, quem que é o próximo? Mano, meu Deus do céu. Não, não consegui achar, peguei um aparecimento. 01, quem que é o 01? É o Mutley. É o Mutley. Nossa, ele voltou agora, tava cagando. Meu, que cagado. Literalmente. Melhor que um Baja, certeza, Samuel. Certeza. Amém. Nossa, Mutley. Nossa, tu acha que tu se ferrou? Meu Deus do céu. Eu tô com dó, Mutley. Assim, ela é boa, mano. É quase que 4x4, velho. O carro tem 6 rodas, 4x4 aonde, vou dar no som porrada. É 6x6, velho. Eu falei, não é nem 4x4. É 6x6, velho. Esse aí tem que desconsiderar. Tem duas rodas, mano. É, não, esse aí tem que ir. Mutley, você já comprou ela? Então compra, viu? Aproveita que tá aí na promoção, tá? Vamos lá. Mantem já era também. Foi pra vala. Eu tenho certeza. Ih, velho. Um 9 ou 12. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que que vai vir com 12. É, mano. A coisa tá séria. A coisa tá feia. A coisa tá preta. Nossa, eu falei que tava. Apesar que esse carro de arrancada é bom. Quem que é o 12? Vitor Black. Vitor Black. 3 milhão pra tua aí de brinde. Nossa, é dinheiro, viu? Ceverpunk pra tua, Black. Dinheiro pra porra. Mas você já... S1 890 tá original? É, original. Então pode pegar a sua, tá? Ai, já comprou? Não, alguém comprou já na frente. Vou comprar a sua, tá? Vou falar nisso. Eu não peguei esse carro aqui ainda nessa conta aqui. Já peguei? Não. Não sei. Só fazer. Ou pra ele. É. Não é só fazer a corrida depois. E agora é o 10, né? É o 9, né? Quem que é o 9? É o Raiyan. É, Raiyan. Olha a coisa séria pro seu lado agora, olha. Raiyan, o cara mais que acaba de procurar. Nossa. É o cara mais o quê? Ó, velho, Raiyan. Pra mim, o seu foi o pior, viado. Mas ele ainda pode mexer. É, ele ainda pode mexer. Mas não fica... Eu já andei com ela já aí e não fica muito bom, não. Tem que pensar uma coisa. Tu foi o que menos gastou dinheiro. Tu foi o que menos gastou dinheiro, é. Tenho certeza, mano. Eu vou turnar a minha aqui e a gente já volta. Ô, o meu tá errado, porque o meu é 6x6, não é 4x4. Aí tu conversa com o jogo. Aí tu conversa com o jogo, que eu botei a WD e apareceu o teu. É, tu conversa com o jogo. Tá bom? Vamos, então, para... E aí, galera, voltamos aqui, tá ligado? Tamo daquele modelo. Já tá todo mundo, as Aventador, tá tudo no satanás ali, só esperando o pau quebrar. E vamos que vamos ver isso aí, ó. Ó, vamos lá. Não, tomara que não venha eu, não. Dois. Meu Deus do céu. Dois. Caramba. Quer ver um Aventador pra acabar com tua raça? Aí entra o 6, pelo amor de Deus. Um, dois e um. Dois contra um. Nossa senhora da vida. É, mano, esse raça aqui, eu quero ver o que que pega. Sério mesmo. Pô, aquela coisinha ali, cabe um motor. Curioso assim. É, tá bom. Ó, escuta ronco, Michael. Escuta ronco. Que listo, V12 isso aí. Vamos lá. Um. Dois. Três. Tá laguando, hein? Não, ele largou certinho. Caramba. Tá dando pressão, né? Tá dando um racha, velho. É, mas ela é muito pesada, né, mano? Ali é Skyline, né, pai? É GTR. Não tem o que fazer, não, pô. Pode ser antigo. É, mas o bicho anda, velho. Tem o que fazer, não. E é mais leve, o escambau e um monte de coisa que acontece. E tá processando, vai. Tá processando a bolinha, mas oi a bolinha, 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 a bolinha é o 10. É o 10. É o 10. É o 10 contra a bolinha, 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 a bolinha. É o 12. 10 contra 12. Não, é contra o Ombro, então não tem 12 É, contra o Ombro Vai, Vitor Black Eita Eita porra Rapaz, Cyberpunk versus o que é isso aqui? Ah, aquele Bronco lá É um... Carvão Então vamos lá, vamos lá Um, dois, play Haja coração Olha o carro, velho Isso, mano Samuel É que tem um porinho, do Samuel é classe É classe baixa, então ele Bota o nada no talo, né O S2 aí tá tipo de V30, né O S2, velho Levou, levou, fi Samuel levou, ele tá ficando de noite essa febre aí, doido Eita, mano Vamos lá Vamos lá, vamos lá É o número 11 Número 11 não tem, né Descarta Descarta Descarta, então vamos lá Número... Eu, que, Rayan Seis contra... Ah, não Volta, 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 volta Nossa 5, 6 contra o 5 Ai, filha Nossa, ali Valeu, Lipe Ó, Lipe Foi bom te conhecer, viu O importante é participar É, vamos lá Vamos lá Importante é participar Caralho, mas vai tomar um pau, viado Eu tô até com dó 1, 2, 3 Meu Deus do céu Parece um tiro, velho Olha aquilo ali, sou Parece que saiu de uma carabina aquilo ali, velho Olha isso, mano Parece que saiu de uma carabina aquilo ali, velho Tô falando sério Meu drone falou assim Não, tô cansado de ser enganado, velho Parece que você tá me tirando Parece uma carabina Parece que você é o do... Que se matou lá no final É, velho Parece um carro Parece que aqueles carrinhos de fricção Que você puxa, 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 puxa Assim, do nada Vai, blá É, foi o que eu fiz ali, mano Tem base não, só Esse carro é roubado, velho Esse carro é roubado demais, mano Roubado, roubado Vou desclassificar o C Porque é o carro roubado, hein Ah, não Mas eu tava de Renault Tu não fez isso? 9 Vai lá 9 Raya Raya 9 9 9 Contra 4 Léo Eita Mais um que vai pra vala Nossa senhora Vai lá de raça Mas, gente Eu preciso fazer esse racha mesmo? Você tem certeza? Não Só que tem um porém Ele tá com pneu de arrancada e tatunado Eu tô com pneu de corrida Ah, legal Mas tu é um aventador E ele é um Suf É um V12 É Vamos lá Um Dois Três Já vi aventador dessa daqui Perdei pra o de R8 Ah, áudio R8 Beleza Áudio 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 R8 Áudio R8 Eu tô gravando esse áudio Agora eu vou falar uma coisa pra vocês Você tá comparando um áudio com FP? É isso mesmo? Áudio não Áudio Áudio Carremeu Eu chamo de MP3 Se eu quiser Tá? Ei Você tá comparando um áudio, velho Com FP? É isso mesmo que você tá falando? Tá tunada, pô Ah, não Beleza Tá tunada, pô Não Que isso Vou dar noção uma porrada Vai lá Vai lá Perdei lá Vai lá Vai lá Não, as aventador foi embora Então eu acho que eu consigo levar alguma coisa aqui Vai Vocês três agora Ah, é nós três É nós três É nós três Então beleza Tem um Runigan, mano É uma C63 Eu vou perder, mano Porque o carro tá original Não, tu tá de P12 Tu tem que ganhar Porque são... Meu amigo Você tá comparando um Mustang E uma E63 Contra uma SUV FP? É isso mesmo? Ah, me erra, rapaz Conta aí, Léo Um, dois, três Ô, Max Imagina Uma cena, hein Uma... É lógico, meu filho Eu falei Que sei, uai Ixi Não vem Nas minhas ideias, não Vem nas minhas ideias, não Gente Não, para Para de show, Léo Para de show Você tá me zoando Eu perdi Escuta Eu perdi Pra dois carros foda Eu perdi Pra dois carros foda Que tá tunado Você tá comparando Dois carros Com a FP, esse, mano Ah, tá me tirando, velho Eu não quero Saber de nada, não Não, então cala a boca Ah, pra merda Vou dar rage aqui, hein Vou dar rage, hein Me erra Você me erra Vai tomar um van de gravação também Da azul, velho Boa É, mano, velho Não tem muito fazer, não, velho Tem muito fazer, não É, só não ganhou porque tu perdeu É Ô, velho, o Léo tá me atentando O Léo tá me atentando Vai, Léo Vai me atentando Daqui a pouco eu pego aqui Dona Umbanda Não dá nada, não Tá bravo Vamos lá Ó É Tem quantos aí Acabou, né Entendeu Tá tudo com mó drone É, tá Fica difícil Eu tô aqui Eu ainda vi aqui Meu filho Vai pra frente e pra trás Que vocês sabem que buga Vamos lá Nós vamos contar juntos Vocês sabem como é que são as numeração aí, né Um, dois, três, quatro, cinco E eu tô sempre sendo o quatro Então eu sou o quatro de novo Vamos lá Véi, não consigo se me cortar Sai do novo drone Quatro Eu Quer ver que vai vir o scout O Samuel Um Ó Olha a obra aí, meu Deus Alguém tá saindo Você pode mader Coisa tá séria Alguém tá Alguém tá em obra aí E muta Fazendo pabor Vamos lá Um Dois Três Tadinho, mano Skyline Eu tô com dó Deu minha volta Vai sozinho Ó Ele nem foi, véi Nem fui Nem foi Ele tava sem garra nenhuma Sem motivo De escutar uma bela canção Vamos lá Cara Espero que vá um racha Que eu quero Cinco Minha, nossa Contra o três Bicho É o médico Não, troca de carro aí, mãe Não, já era, meu filho Bora, bota pra andar, hein Ué Poucas ideias A vida tá engolindo o chão Olha, é a vida, pai O que eu posso fazer Eu não posso fazer nada, não Vamos lá Eu perdi de centenar Agorinha Vamos lá Outro carro de fricção, vai Um Dois Três Olha lá a carabina, olha Deu tiro, olha lá Já era Não, olha o pó quebrando Não, o pó quebrando É, mas não aguenta, não Quer dizer, o drone não consegue nem chegar lá Deu o aventador Deu o aventador Tem jeito, não É por causa do pneu de arrancada também Rapaz, mas tá um breu Esse fosso aqui Que eu tô enxergando Um palmo diante do nariz Cês tão enxergando alguma coisa aí, gente? Não Eu tô só no meu farol, só Só no meu farolzinho Então, então o restante Cadê, cadê o... A E-63, pô? Tá dormindo? Vai que... Vai o carro lá no lado O problema não é nem que tá de noite O problema é que tá chovendo Eu tô vendo o preço Ó, cês tão vendo aqui Os dois farolzinhos dos carros aqui, né Então, né Então, beleza Vamos lá Última aí pra ir pra final Um Dois Três Essa E-63 Tá o satanás, filho Ó o Ford Zane indo embora É Ford, não Ó o Samuel Ó o Samuel Passou e foi embora, viado É, filho Esse carrinho dele Ó, Samuel Esse carrinho teu Só não ganha daquela aventadora Eu tenho certeza Exato, velho É boa A ligada de fogo dura pouco É Mano A final vai ser na madrugada Eu sei que cês não gostam, mano Vai fazer o quê? Tá muito breu Tá muito breu Mas aí Temos aqui Aventador do Léo Né Que está com o meu nome ainda Que ele me ama pra caralho É Cadê? Temos ali Temos ali É O Temos ali o Forza Edition Do Satanás Que tá escrito ProMed E temos aqui O Samuel Que está com o carrinho velho Todo turnado no talo O que será que vai acontecer Nos últimos próximos episódios Deixa o like Tô brincando Tô brincando Tô brincando Vamos lá Um Dois Três Olha o tira O Léo morreu O Léo falou Não vou Não, caiu 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 Deu dó Deu dó Deu dó Então o Ford Bronco É o segundo colocado Ganhou de um aventador Pode falar isso Ganhou de um aventador E o Mad O Mad é o campeão Ganhou de uma Mercedes Ganhou de uma Mercedes E o Mad é campeão Eu falei Esse carro é roubado demais Esse carro aqui é um Satanás Mas é isso aí galera Deixa o like Continua Se você deixar o like E vem pra cá Pra live Uma hora da tarde Todos os dias Uma hora da tarde Primeiro comentário fixado Valeu